E aí, hoje meu professor veio de novo aqui pra responder as perguntas de vocês Vocês mandaram naquele vídeo do Interagindo há muito tempo atrás Já,早速 早速,早速,はい,はい,いきましょう いきましょう いきましょう,いきましょう Música 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 Perno pão fica toda a parte que ele tem bem Perno pulso de pânjo de pânjo que eu não gosto Então, ensino! Voce que ela se fazia em casa Por isso que eu não tejo A verdadeiro de a Pinés Sim Acho que é isso Então... Estou... Tipo assim A coisa assim Sim... Sim... Ok, certo? Não, eu não não escrevi! Eu não escrevi! Eu também escrevi? Eu também escrevi? Eu também escrevi! Por favor, se quiser, tem um manga. Sim... Mas... Não, não é? Sim, não é? Não... É... Em, não... Se você fica achando... Escrever no canto. Escrever no canto. Mas ser uma coisa que eu acho que você não escreveu. Mas... Mas você sabe que isso é divertido. Você sabe que... Você sabe que você sabe que você não escreveu. Mas isso é divertido. Eu acho que não é, a minha criança. Então, vamos ler. Ok, vamos lá. Manda também. Nestao não é! Então, você tem estudantes como a se do idioma não? Não é! Você tem que ser responsável, ou não? Não, não temos que vergonha. Em relação com a informação para você que está bom? Bem, eu acho que hoje em questão não é. Assim eu acho que não posso ajudar. Eu acho que hoje em questão não consigo ajudar. Eu acho que não tenho nada de ser mais caring. Sim, eu acho que tem um negócio que você está acontecendo. Eu acho que todos gostarão disso. it's been not around amazes rzebem então ja então também então tem Sim, sim, sim. Eu acho que a vez fica diferente estou bem aqui O queишь eu Stateiro? Vai ficar um sacco börjar O que Has Italian took it all andy? dan BI Assim Kisata,しょ, né É assim que você não tem como o que é que vem Acho que não é Se vocêIONI sabe que a gente não tem como se você ficar Então quando você ficar ficar », parece que você ficar na descrição do dia propriamente Obrigado Isto, é uma coisa que me perdiar Porque é tipo isso, você tiver muito tempo Então eu espero que eu fico Ok, então eu passei Tchau, tchau.